Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Vamos continuar a nossa programação do timer Timer de máquina Belezinha, a gente deixou assim 5 segundos para o padrão Aqui a gente faz a contagem, o relé arma Quando der o tempo ele desarma A gente pode fazer o contrário Aqui eu posso parar, segurando o stop Eu vou configurar o tempo aqui Vou colocar um tempo qualquer Beleza, 4 e 12 Joia Preparou Valendo Ok Vou parar Está ali, 4 e 12 Se eu desligar e ligar Ele vai voltar para os 5 segundos Então a gente vai usar a memória do Arduino Para poder segurar a configuração Para quando você for fazer algum tipo de trabalho Não ter que ficar configurando de novo Ok? Apesar que aqui é bem mais simples Mas é bom para a gente aprender Então a gente vai incluir o nosso Epron.h Que controla a memória do Arduino Ele trabalha com bytes Então a gente vai transformar as nossas variáveis em bytes Aqui vai dar certinho Porque ela vai de 0 a 255 E o número máximo que a gente vai precisar é 99 Então eu vou passar todas as variáveis aqui como byte Eu não preciso iniciar nada Porque o valor vai estar vindo direto da memória Na hora que a gente iniciar Então eu vou tirar tudo Vou tirar os de baixo também Eles já vão receber valor logo no começo Beleza Ah, vou transformar elas em bytes também Ok? Bom Primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o reset Então eu vou deixar a configuração direto no reset Ele já vai fazer a leitura do que tem na memória E vai passar para as nossas variáveis Então eu venho aqui Epron.read Ele vai estar lendo Qual byte que ele vai estar lendo? Eu vou colocar aqui o 0 primeiro No primeiro byte a gente vai colocar as horas Ok? Vou fazer o mesmo para as demais O byte seguinte e o seguinte Eu vou colocar para os minutos E o seguinte aqui para os segundos Belezinha? É o 0, 1 e o 2 Simples, né? Bem intuitivo Bom, depois que eu pegar os valores da memória Eu vou passar para os meus dígitos Então eu vou colocar isso aqui embaixo Beleza? Na sequência Joinha H recebe horas M recebe minutos S recebe segundos Já dá até para a gente testar Então vamos testar aqui para ver Está ali 5 segundos Vamos ver se tem alguma coisa na memória E tem Por padrão as memórias Elas não são apagadas Elas são preenchidas Então ela está no máximo ali 255, 255 Que é o máximo de 1 byte Eu posso configurar aqui logo no começo Só vai precisar fazer isso uma vez Mas vai demorar muito E aí não fica profissional Belezinha? Então eu vou criar Um sisteminha aqui no código Que vai fazer a limpeza da memória Eu não posso fazer a limpeza sempre Porque eu vou estar Apagando os dados que eu guardei Então eu vou fazer uma estratégia aqui Eu vou contar os 3 bytes Que eu vou limpar O i vai contar ali Até 2 0, 1 e 2 E eu vou estar fazendo Uma verificação na memória Na posição que eu quero Airpron.read A posição i Se ele for maior que 100 O nosso máximo é 99 Quer dizer que a memória está cheia Então eu vou limpar ela Airpron.write Vou escrever na memória Nessa mesma posição O valor 0 Belezinha? Assim eu limpo os 3 primeiros bytes Ali que são os que eu estou usando Se o pessoal quiser pode colocar O valor máximo da memória Se ele limpa ela toda Mas a gente só está usando esses 3 Belezinha? Agora a gente vai testar Como todo mundo é 255 Ele limpa Belezinha? Tudo com 0 aí Agora a gente pode configurar Pelo menos a primeira vez Beleza A gente está lendo o valor da memória Agora a gente vai Guardar o valor novo Mas antes a gente vai vir aqui Na função timer E vou dar uma arrumada aqui Que está meio redundante Eu posso colocar o ponto e vírgula Direto na mesma linha Que nem eu falei no tutorial passado Vou remover esses parênteses também E vou deixar tudo em uma linha só Fazer o mesmo aqui para o else Finalizar aqui a chavinha Joia Vou fazer o mesmo para todos Já que todos são iguais Cheque na mesma linha Colocar os dois pontos E apagar aqui Não precisa Ok Juntar aqui o else Joia O último Já é uma instrução só Pode tirar a chavinha Beleza Joia Ainda ficou feio Não tem jeito não Vamos testar para ver Se eu não estraguei nada Belezinha Parece que está normal Contando Ok Bom Vamos agora para o set timer É aqui que a gente vai Guardar os dados Bom Depois que eu configurei Que eu passei os valores Que eu quero Eu simplesmente Guardo na memória No byte correspondente Então eu vim aqui É para um ponto write Vou estar escrevendo Na posição 0 As horas E o mesmo para os demais Os minutos Para os segundos A posição 1 E a posição 2 Ok E é simples assim Bom Eu tentei fazer uma live Agora há pouco E não deu certo De jeito nenhum Queria pedir desculpa Para o pessoal aí Que estava ligado Depois de tentar Várias vezes Eu resolvi desistir Mas agora Só de raiva Eu vou fazer de novo Vou fazer uma outra live Só que dessa vez Eu vou avisar o pessoal Dizer a data E com paciência Eu pego o jeito Até troquei o display Deixei ele mais bonitinho Para a gente fazer a live Mas o assunto Era esse A gente obter dados Na memória Epron Do Arduino Joia Vou aqui Configurar um valor qualquer Colocar 8 segundos 7 horas 1 minuto E 8 segundos Belezinha Vou testar aqui Para ver se está tudo ok Está contando Joia Se eu der stop Ele para E volta O tempo Que a gente configurou Agora sim Eu vou fechar o programa E vou ligar de novo E está lá Memorizado A nova configuração Belezinha Fazer de novo Então stop Beleza Estamos utilizando A memória Apple Do Arduino Para guardar A configuração Assim a pessoa Que chegar na fábrica Não precisa estar Configurando de novo Ela já tem O seu padrão Dá para a gente Fazer uma lista De padrões Com set Colocar textos Mas isso aí É bem específico Ok Espero que o pessoal Tenha gostado Tenha entendido Consiga Fazer os seus projetos Beleza Até a próxima E Aguardem aí Que a gente vai fazer Uma live Até o fim Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto